Minha perna travou. Não está conseguindo se mexer? Eu não estava conseguindo me mexer, minha perna travou. Tinha travado. Por que que tinha travado? Alguém, algum pastor veio me orar, começou a orar, Deus falou comigo e eu não lembro. Sabe por que que você está travada? Porque no mundo espiritual existem demônios que estão te rodeando para paralisar a sua vida. O seu corpo paralisado é só um efeito do que está acontecendo na tua vida espiritual. Não é doença. É espiritual. Que está tentando te aprisionar e te prender. Mas hoje é curso de libertação. Pode tocar anjo. Pode tocar anjo. Na cabeça, planta dos pés. Toca. Pode tocar anjo. Pode tocar na cabeça, planta dos pés. O demônio que tinha paralisado as pernas, tira a paralisia e Deus enche ela do batismo com o Espírito Santo aqui hoje. O demônio que tinha paralisado as pernas dela sai das pernas. Espírito Santo entra dentro do corpo dela agora e dá fogo para ela agora. Fogo. Fogo. Dá a cabeça, planta dos pés. Fogo. Queima. 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 Sete vezes mais forte. Queima. Queima. Ministra, sobre a cabeça dela, Thiago. Queima. Queima. Ora. Olha aí, ó. Eu quero o chefe da falange. Eu quero o chefe da falange, que está no controle. Olha aí, ó. Matar ela. Eu vou matar ela. O que você vai fazer? O que eu falei? O que eu falei para ela? Que a paralisia não era a doença. Era o quê? Porque tinha um demônio amarrando. Deus falou para mim que vai libertar ela desse demônio. Ela vai dar o batismo com o Espírito Santo hoje para ela. Começa a libertação na vida dela. Thiago. Olha como é que está o corpo dela, ó. Olha aí, ó. Estava parada, estava travada. Como é que está? Nem eu faço isso aí com o corpo dela. Olha aí. Deixa que eu vou fazer a libertação. Olha aí, ó. Mão na cabeça de todo mundo.